Amanhã se comemora os 200 anos da independência do Brasil e a governadora do Estado confirmou os desfiles de 7 de setembro em Patti City durante uma reunião com alguns secretários. O LL2 fica por aqui. Se você perdeu essa edição, é só ir lá no Globoplay. Fique agora com mais um capítulo de Cara e Coragem. Boa noite pra você e até amanhã. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.